Gente, chegou já aqui em Manhattan, estamos na região da Times Square, tá uma garoa, uma chuvinha chata, a gente deixou nossa mala lá no hotel, porque o check-in só pode fazer a partir das 11 da manhã, agora são umas 10, a gente deixou lá e veio bater perna, comprar um guarda-chuva ou uma capa de chuva, porque tá garoando, e segundo a previsão do tempo, vai estar o dia inteiro assim com essa garoinha, e a gente vai ali ó, na Target, a Paraíso das Compras, então vamos procurar nosso guarda-chuva. A gente tem comidinha? Tem, é o mercado, tem comida, tem tudo, roupas, brinquedos, cosméticos. E tudo pela metade do dobro. Sim. Aqui já tem conteúdo pra Páscoa, que já já também chega a época por aqui, e eu acho que é na mesma data, na mesma época. E aqui do lado tem velas, Yankee Candle é uma das melhores marcas de velas mais perfumadas, só que isso é tão pesado pra levar na mala, aí desanima, né? A gente não consegue comprar... Ah, eu achei o melhor salgadinho da vida! Ai, que é o Cheetos Puff, meu Deus, isso aqui é muito perfeito, é muito gostoso. É o melhor salgadinho do mundo, não é? Ai, muito amorzinho. Quero levar uns oito pacotes desses, embora. Não cabe. E essa cara de amor? Essa bolacha aqui, Biscoff, da Lotus, ela custa uns quarenta reais esse pacote lá. Aqui, ó, vai dar o quê? Uns dezoito, quinze reais. Dá pra comprar três. Lá nem o pequeno é dezoito, muito mais em conta. Olha os M&Ms, o Peanut Butter, de um quilo, está treze e noventa e nove. E o outro menor, cinco e setenta e nove, de duzentos e cinquenta e seis. Esse é o de caramelo. E também tem o outro, aqui ó, o Mini, que saiu de linha no Brasil, não tem mais. A Five Below tem muita coisa com preços de até cinco dólares e tem coisas com mais de cinco dólares. A gente tá na seção de docinhos, tem muita coisa legal de docinho. Tipo, olha esse aqui, ó. É um papel comestível, a caneta comestível, aí você desenha, escreve e depois come o papel. Muito bom, né? Isso aqui que legal. Vem um... parece que é um doce de leite, pra você molhar o palitinho da Biscoff e sair comendo. Vou levar. Mas tem também as balinhas de goma com sabor de donuts, de Krispy Kreme. Com vários sabores diferentes. Muito bom. Qual mais que a gente viu que era legal? Ah, espuma de doce. Esse aqui, ó. É uma espuma doce. Você aperta na boca e aí come a espuminha doce. Pra criança, isso é ótimo. Ó, muita coisa diferente. Funko por R$ 5,95. Não tem todos os modelinhos, os personagens, mas tem bastante pra escolher. Dá uma olhada nesses chinelos aqui da Five Below. Olha isso aqui. Como é que usa isso aqui? Dá não? Parece um... uma coisa de comer. Olha, esse pirulitinho aqui lá no Brasil, dessa marca, Chupa Chups, ele custa uns R$ 5,00. Ele é maior, é maior que esse. Mas olha aqui, ó. R$ 10,00 por R$ 1,25. Vários sabores diferentes. Ah, isso aqui é muito bom, ó. Mini Kinder Bueno. Tá R$ 4,00. Esse também é bom, esse faz sucesso. A barra de ferreiro fochila. Lá quanto que é? R$ 50,00. É R$ 50,00 e poucos. Olha esse daqui. Será que já é cookie pronto, é pra fazer cookie? Que gostoso. E a sessão de salgadinhos, onde tem o Cheetos Puffy, que a gente já pegou o nosso. Dois por falta de um, que eu vou comer um pacote agora e o Marcelo vai comer um pacote também, junto comigo. Vamos pagar. A gente veio aqui no Madame Tussauds, pra ver quanto que tá o ticket. R$ 43,00 pra visitar o Museu de Cera. Mas a gente já veio aqui, ó. Jimmy Fallow. A gente veio ali. J. Lo. Spider-Man. Alicia Keys. E lá no fundo, tem uma loirinha, sorrindo, ó. Taylor Swift, travada no botox. E chegamos na Times Square, o lugar onde o Marcelo queria tanto conhecer. Claro que é lindo. Oi, vou cair. Mas de noite é mais lindo ainda. E aí, gostou? Sim. Tá frio, tá garuando. O dia não tá daqueles mais bonitões. Mas tá uma delícia. Agora é bater perna, entrar nas lojinhas. A gente já tá em frente à loja da Disney. A gente vai entrar, ó, o caos. Eita. This is New York. A gente vai entrar na lojinha da Disney pra se aquecer um pouco e pra bater perna, que é o que tem. Daqui a pouco a gente vai almoçar lá no Bubba Gump, que fica aqui, ó. Aí a gente vai comer um camarãozinho lá. Ai, que bonita. Disney é outra magia, né? Outro capricho. Essas escadas, esse teto. Disney é Disney. Essa é a gente tinha um pouquinho da magia Disney estando em Nova York, né? Nossa, o cabelo que horrível. Eu devia ter colocado um boné. Olha o cabelo pincel. Lindo. Olha o UD, que grande, que bonitão. Quanto que tá o UD? R$32,95. Vezes 5. É esse o valor aí mesmo. É o som de Frozen 2. Oi, amiguinhos! Fire, fire, tatatá, 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 fire, fire, tatatá, tatatá. Não é isso. Entramos na Forever pra dar uma olhadinha no que que tem de promoção. Se tem alguma coisa que vale a pena. Vamos ver. achar a área do clearance, que é a área da coisas baratas. Ah, já achei lá no fundo uma plaquinha de sale. É lá que a gente vai ver. Comprar coisa boa, boa sim, né? Uma Forever é ok. Com preço bom. E aí? E essa galera toda aqui, ó, parada com guarda-chuva, estão na fila da Tickets. Ali é pra comprar ingresso da Brother com desconto. Então eles vão pegando encaixes nas peças que estão quase esgotadas, vão vendendo ali mais barato. E a galera enfrentando essa fila pra assistir uma peça hoje, porque sábado chuvoso, não dá pra ficar batendo perna aí na rua o tempo todo. Então, se proteger da chuva, aonde? No teatro, no musical da Brother. Hoje, eu não vou. Quem sabe mais pra frente. Olha que lindo. Olha, aqui nessa máquina, ela escaneia você e ela fala qual é o melhor tipo de MM ideal pra você, qual é a cor do MM. É, as pessoas estão pegando a maior fila aqui pra saber qual é, aleatoriamente, a máquina joga uma cor e um perfil de MM pra você comer, sem saber. Eu só escaneio. Ah, qual é a inteligência que tem por detrás disso? É, tem 3D. Tem nada, não aparece nada ali. Olha, fica, tá escaneando. Tem nada. Tá vendo os raios? Tô. Olha lá, vai aparecer pro cara, ó. Qual é o MM dele? Escaneando. Qual vai ser a cor. Tadam. Purple. É o mood dele. Só isso. Meia hora de fila pra isso. Aqui, ó. Você tem que preencher ela. Você coloca esses MM, aí depois você aperta aqui. Aí sai o MM. E aí ele cai, ó. Ah, olha esse aqui, ó. Vários MM sabores diferentes. E essa aqui, o MM desce no escorregador. Isso é louco. É, você aperta aqui, ó. Olha os pratos do MM. 2 por 15. Bonito, né? Fazer um jogo assim. Você comer umas tranqueirinhas à tarde. Ou fazer aquela sessão de filme com chocolate, com besteira. Esse também tá legal. É esse aqui pra comer sorvete com o MM. Pijama do MM. Toalha do MM. Tudo do MM. E a vista aqui, ó. De frente pra Crispin Cream. A maior loja de donuts da Crispin Cream fica aqui. A gente saiu da loja de MM correndo. Porque a chuva apertou. Tá subendo forte lá fora. E entramos na loja da Crispin Cream, que é bem em frente. Aí a gente vai esperar um pouquinho a chuva passar. E ficar olhando a fabricação de Dantes aqui. E aproveitar um pouquinho e esquentar. Porque lá fora tá bem frio. Vamos ver o que tem de pão. Produção a todo vapor aqui, ó. Do Crispin Cream. Dá até vontade de pegar um ali, hein. Só que a gente nem almoçou ainda. Vamos ver, ó. O que que você gosta? Vamos pensar. A chuva não dá uma trégua, ó. Todo molhado. A gente parou onde? No Buba Gamp. Então a gente vai comer aqui um macarrozinho muito aguado pra comer. E vou mostrar pra vocês como que é gostoso e bonito, né. Porque gostoso quem vai sentir sou eu aqui do outro lado. Mas como é bonito esse prato daqui. Mas é muito gostoso. Muito belo. Bom, aqui no Buba Gamp é um restaurante que olha primeiramente a vista daqui. Mais nada, né. De frente pra Times Square. Ali em cima desse prédio aqui, ó. É onde desce a bola da Times Square, do Réveillon. É aqui mesmo. Então, ele é inspirado naquele filme... Como que é o nome do filme? Forest Gamp. E tem essas plaquinhas aqui, ó. Então quando tiver run, é pro garçom continuar andando. Não precisa parar. Aí se você quiser que ele para pra fazer um pedido, alguma coisa. Você vira a plaquinha, stop. E aí ele para. Tipo igual o rodízio que a gente tem, né. Que é sim e não. É só que é nessa vibe, ó. Ó, pessoal. Pra quem pergunta aqui do hotel. Esse é o Pod Times Square. Ele é um hotel de beliche. Tem uma cama em cima da outra, mas são grandes, espaçosas. Cada cama tem sua lanterna, né. Abajurzinho, carregador, conector de fone. Aqui também. Inclusive tem TV para os dois, ó. Aqui do lado tem a mesa de trabalho, tem o cofre. Lugar para guardar roupa e aqui também os cabideiros com mais um carregador. Aqui é a vista. Aqui é o 21º andar. Eu estou bem legal a vista. E aqui do outro lado, banheiro. Ó. O banheiro é espaçoso também, hein. Bem iluminado. Aqui também, ó. O box para tomar o banheiro. Para tomar o banho. Também é grandão. A pia, boa. Bem completinha. A luz boa também. E aqui um espelho de corpo inteiro. Legal, né? Recomendo. A gente veio comer uma comida chamada. Adele's Famo é uma comida halal. Com oizinho, com carninha, com molhinho. Custa nove dólares. Diz que vem bem servido e serve duas pessoas. Isso é bom. Bom? Aê. 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 É um arroz. E ele tem uma carninha de cordeiro. Bem ensalada. Pãozinho. E um molhinho branco gostoso. E aí deixa cremosinho. Bem bom, né, amor? Bem bom, né? Eu vou never let you love, let me die